Meu nome é Kayan, comecei a fazer jiu-jitsu por volta de 11, 12 anos de idade. Eu sofro de ansiedade, sou diagnosticado com um dos maiores níveis de depressão profunda. Eu sofria bullying nas coras, sempre apanhava, sempre era o menor, o mais magro e não tinha confiança de enfrentar isso, de chegar e bater de frente. Nunca revidava e quando eu comecei a fazer jiu-jitsu eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança. E comecei a enfrentar mais isso, não começar a brigar, mas começar a enfrentar isso de outra forma. Eu me encontrei no jiu-jitsu, uma forma de competir, uma forma de viver a minha vida. Nunca mais tive ataque de ansiedade, minha depressão melhorou muito, estou com pessoas boas que realmente querem evoluir comigo. E o jiu-jitsu me ajuda, me ajuda a ocupar a minha cabeça. Às vezes estou num dia ruim, estou num dia triste, mas quando eu chego dentro do tatame, eu vejo, eu dou aula para criança, quando eu vejo as crianças vindo me abraçar, quando o pessoal da academia chega e fala comigo, eles realmente me abraçam aqui na Auron, é realmente uma família. Meu pai, por exemplo, meu pai é faixa roxa de jiu-jitsu também, ele faz jiu-jitsu pelo simples fato de gostar disso. Ele não quer competir, ele não tem nenhuma vaidade, mas ele vem por causa da família que tem aqui, do pessoal que tem. Cara, muda meu dia, muda meu dia totalmente. As pessoas que não são competidores, mas que vêm aqui só pelo fato de o jiu-jitsu fazer bem para elas, né? Do jiu-jitsu ser uma coisa boa, jiu-jitsu realmente mudou minha vida da água para o vinho e eu vou até o final. Até o final eu vou viver disso e é o que me faz feliz e um dia eu vou crescer e vou ser o número um. E cara, não tem coisa melhor na vida do que entrar nesse tatame, né? São duas vidas, lá fora e aqui dentro. Muda a vida da gente, não só como lutador, mas como aluno, né? A Auron é uma família e eu vou crescer dentro da Auron. Nossa! A Auron é uma família e a vida da rainha.